um minuto aí com a chuva dessa noite 50 milímetros aí a barragem tinha desuseado e já começou a pegar água de novo daqui pra frente agora elas começam a pegar bastante água porque a terra já está encharcado aqui essa aqui pegou água aqui já secou e aqui ainda tem um pouco ainda nesse poço aqui aí já começa a encher agora porque já está quase 300 milímetros de chuva no período dessa primavera 21 de setembro pra cá aqui na grota já pegou bastante água tem muita água pra cima daqui pra frente agora daqui uns reais começa a correr fica correndo um tempo e aqui que beleza pegou bastante água é uma beleza ainda tem o açude que não dá